Afrodite Divino chegou aqui pra nós hoje e já saiu as suas habilidades nas notas de atualização do servidor chinês. Então nesse vídeo eu gostaria de apresentar pra vocês o que que eu consegui entender, porque tem muito, muito texto, tá? Tá em espanhol também porque foi o Cax que postou. Então vamos conferir e aguardar as gameplays do Afrodite. Esse aqui é apenas pra hypar vocês e me hypar também do que que Afrodite será capaz. E ele tem muito texto, vai fazer muita coisa, tá umas coisas meio assim no ar, da onde que isso é e tal. Mas vamos ver do que que ele será capaz, dá pra entender mais ou menos do que que ele será capaz. Ontem eu postei um vídeo, né, referente a vale a pena investir no Shura e eu falei que, né, é mais ou menos, mais ou menos, mas poderia dar uma melhorada dependendo aí do Afrodite Divino. Se vocês não viram eu vou deixar nos cartas também. E eu, quando comecei a teorizar sobre o Afrodite, eu falei que ele seria um suporte e debuffer também. E vamos ver se ele vai ser desse jeito aqui com vocês agora. Então eu estou aqui no canal do Cax, o Cax postou aqui o print da notificação do servidor de teste. Então, lá pra meio dia, uma da tarde, já deve começar a sair as gameplays dele. E aí eu trago um novo vídeo pra vocês falando sobre o... como fala? Sobre a gameplay do Afrodite Divino, tá certo? Então vamos repartir aqui as suas habilidades, que ela será capaz e bora. Olha o tanto de texto. Então, vamos lá. Afrodite Divino no servidor de teste. É o cavaleiro da beleza definitiva do servidor de teste. E será se comportar a sua primeira tradução das habilidades. Então... E ele está bastante curioso. Eu não entendo muito de... Entendo quase nada de espanhol, né? A gente... Parece palavras portuguesas, a gente entende mais ou menos. Rosas Definitivas. Lança uma rosa azul. Azul. Afiada a um inimigo. Causando 200% de dano, que é level 5, todas as habilidades, tá? Risco. E 100% de probabilidade de aplicar uma marca de sangramento e veneno mágico, que é o seu novo debuff. Então, ele vai ter uma probabilidade, né? De aplicar sangramento e veneno mágico. Qual que é o B aqui? Probabilidade. Se tem probabilidade, quer dizer que tem upskill com aumento de probabilidade. Então, vamos ver se vai ser que nem o albafo. Que ele tera aí 100% antes do level 5 ou somente no level 5. Isso aí é chato, né? O par ataque básico é chato. A gente tá ligado. Deixa o personagem caro. Mas vamos lá. Se não for no level 5, pelo menos 100%, aí ok. E a gente vê aqui que ele vai aplicar sangramento. Ou seja, é aqui que ele vai combinar com o nosso Shura Sapuri. Já que ele vai ganhar uma nova ação com ataque básico. Vamos lá. Rosas Piranhas Definitivas. A gente terá um pequeno cosmo na rosa negra. Causando 250% de dano físico a um grupo de inimigos. Aqui não fala se vai ser tipo em área, né? Todos os inimigos. Ou vai ser tipo 3 alvos e tal. E 60% de probabilidade de aplicar marca desse agramento e veneno mágico. Olha que delícia. Também tem probabilidade no skill aqui. 2, isso aí é muito ruim pra upskill, né? Mas aqui não é 60%. Se for tipo aumenta 5% pra cada level up, dá pra deixar até no level 4, né? Fica 55%. Aí se for aumentar 10%, 15% aí já vai ficar mais osso aí pra gente. Ou tem aquele upgrade do level 4 pro level 5 muito alto. Dá até o level 4, 45%, o level 5 vai pra 60%. Aí ele também poderá ganhar uma dupla ação com o Shura Sapura aqui, né? 60% de probabilidade de marcar um sangramento e também reduzir o custo do Shura. Então, continuando. A gente não sabe a speed do Afrodite Divino, né? Porque, né? A gente não sabe se ele vai ser mais lento, tipo um C, ou mais rápido que o Shura. Que o Shura é legal jogar depois da galera que aplica sangramento pra ele estourar os seus sangramentos quando atacar. Vamos lá, 3 aqui, rosas sangrentas. Definitiva, lança 3 rosas brancas sedentas de sangue a um inimigo, aqui é alvo único. Cada uma causará 150% de dano físico, então seria 450%, né? São 3 rosas. E 70% de probabilidade de marcar o inimigo com sangramento e vireno mágico. O legal aqui é que a gente não sabe se ele poderá colocar até 3 marcas, né? Tanto do sangramento quanto do veneno mágico, ou vai ser somente uma. E aqui é quase certo que vai aplicar no inimigo também. Não dá pra saber os custos de energia também. E tá ativa, né? Você pode ver que tá ativa aqui. E skill 4 dele, rosa mágica real definitiva. O que aqui acho que é passiva, ele vai ter 3 ativas e 1 passiva. O último veneno mágico de rosa aderida, a rosa é um afrodite que desintegrará os 5 sentidos do oponente. Pelo que eu entendi, o último alvo que sofreu o veneno mágico vai sofrer a perda dos 5 sentidos. Ou seja, você vai aplicar vários venenos mágicos, né? Dependendo aí da sua skill. 1, 2, 3, várias ações. Vai jogar 500 vezes com o Shur Sapori, Ishu, MM também. E o que que acontece? Pelo que eu entendi, o último que foi aplicado, ou o mais lento do inimigo, não sabemos qual vai ser a regra, mas a gente sabe que vai ser aplicado um debuff adicional em um inimigo, acredito que por rodada, né? Ele vai perder os 5 sentidos. E olha o textão que vai ser aqui dos 5 sentidos. Isso aqui é com 5 capas, equivalente a 5 camadas, beleza? E dura 2 rodadas. Só não sei se é 2 rodadas inteiras, mesmo é 2 ações. Vista, né? Aqui seria tipo o que eu queria que fosse no Asmita. Que vai perdendo os sentidos lá do Tesouro do Céu. Ou é... Aquela coisa que ele vai perder, o Shaka usa no Wiki, esqueci. E o Asmita usa no tema. Vista, 5% de redução de ataque físico e ataque cósmico para cada camada. Ou seja, pode reduzir até 25% do ataque. Delícia. Vamos lá. A audição, né? Ouvido. Cada camada reduz o status e resistência de status em 6%. Delícia. Finalmente, isso aqui vai bufar com quem? Kamos Divino. Ayakus de Garuda. Serapina. Então, vai aplicar muito mais fácil debuff no inimigo. E demorou eles lançarem alguém que reduz a resistência de status dos inimigos. Agora tá faltando um Cosmo lendário para fazer isso. Que o meu sonho é que tivesse um novo Cosmo lendário que reduz a resistência de status dos inimigos para a gente combate com nossos acertantes de status. Para deixar a build de gelo mais tóxicos. Vamos lá. Olfato. Cada camada reduz a defesa em 10%. Muita coisa. Então, aqui pode chegar a 50%. Vamos ver aqui. O curso... Paladar. Paladar, né? Deve ser. Cada acúmulo provoca que Afrodite absorva 10% de todo o dano por sangramento recebido pelo alvo como autocura. Então, todo o dano que o sangramento causar, o Afrodite vai se curar sozinho. Uma mecânica de sobrevivência que o Afrodite vai ter. Porque, estrategicamente falando, seria legal se a gente conseguir descobrir com quem que vai aplicar o rosa mágica real, né? Que vai aplicar esse debuff. Tentar focar os ataques com sangramento nele. Para que esse inimigo fique com 5 sangramentos. E aí o Afrodite divino ganha uma cura. E seria isso. Ah, o inimigo faleceu. Vida segue. Mas... Melhor, né? Ele falecendo. Mas se ele falecer pelo sangramento também, o Afrodite pelo menos vai curar. Porque o dano foi causado, né? Por fim, o Tato. Quando o efeito do sangramento aumenta a 5... Estranho, né? Cada camada do veneno de rosa do Palácio Mágico, que é o veneno mágico, né? Definitivo. Que o objetivo sofra um 150% de ataque físico, de dano físico, imediatamente. Parece, ó. Vamos lá. O efeito do sangramento aumentará em 5. Ou quando o efeito do sangramento... É, em 5. Não sei. Aqui faltou um percentual. Não sei se vai ter percentual aqui. Cada camada de veneno de rosa do Palácio Mágico definitivo. Fará com que o objetivo, o alvo, né? Sofra 150% de ataque físico, de dano físico, imediatamente. No caso aqui, o dano do Afrodite. Não entendi muito bem aqui, mas o que eu posso interpretar inicialmente é... Quando o inimigo que tá com esse debuff que o Afrodite aplicou, né? De perder todos os sentidos, ele vai tomar um dano adicional de 150%. Simplesmente isso, né? Do dano físico do Afrodite divino, além do dano de sangramento, além da perda de defesa, que vai aumentar o dano do sangramento e o dano do Afrodite também. Então, o dano cada personagem ficará durante duas rodadas de ação. Pelo que eu entendi aqui, o dano pode ser... Cada unidade sofrerá durante duas rodadas de ação. Então, o Afrodite aplicou na rodada 1 em um inimigo. Talvez você consiga colocar esse veneno mágico em um outro alvo. E assim fica dois alvos com o veneno mágico ativo, né? Durante a luta. Mas eu acho que pode ter a probabilidade de repetir o inimigo. Isso aí já é uma coisa bem pá. E embora vai prolongar o veneno mágico naquele inimigo também. Mas, por exemplo, se você usar o ataque básico, aí vai... Você com certeza vai aplicar naquele inimigo, saca? Mas a gente não vai querer usar o ataque básico. Mas, enfim. Olha o tanto de texto. Vamos nesse próximo aqui. Guerreiro da Beleza. Porque parece que tem mais skills aqui, né? Isso aqui que ficou estranho. Afrodite vai florescer a juventude e a morte, sei lá, e o campo de batalha. Vai fazer alguma coisa no campo de batalha. Ali pode realizar ataques de rosa aleatórios, adicionais, depois de tomar um... Depois de tomar... Depois da sua ação, eu acho, né? Depois da sua ação. Então, o que ele vai fazer aqui? Eu acho que é igual a Afrodite clássico que nós temos, né? Que no final da rodada, ele usa aqui o Guerreiro da Beleza. Então, vamos repetir essa habilidade aqui. Afrodite vai florescer a juventude e a morte no campo de batalha. E pode realizar ataques de rosas aleatórios, adicionais, depois de tomar... Depois da sua ação. Entendeu? Ao contrário do Afrodite, que é só no final da rodada, ele vai ser depois da sua ação. Sacou? Vamos lá. Para cada 10% do HP inicial perdido na rodada anterior de sua ação, Só pode realizar um ataque adicional. E cada vez que um companheiro de equipe consumir um de energia, Libera um golpe adicional e dá até 15 ataques extras. Por cada 10% do HP inicial perdido e para cada um de energia que seus... Eu acho que... Eu não sei se é para cada um de energia que seus aliados gastarem, né? Por exemplo, o Shura gastou 4 de energia, né? 2 de sua skill 2 e mais 2 de sua skill 2 de novo porque ganhou a dupla ação. Vai gerar 4 ataques extras? Ou é só porque o Shura gastou 1 de energia e gerou 1 ataque extra? Sacou isso por dar coisa? Enfim, a gente sabe que ele vai ter vários ataques adicionais com limite de até 15 vezes. Mediante a quantidade de energia gastas pelos aliados, Pensando matematicamente, que seria no mínimo 5, né? Se for para cada inimigo que gerou, gastou energia. E se for para cada energia gasta, aí dá para gerar muita energia. Aí dá para gerar muita energia. Porque tem o Doku Divino, que gera energia. Temos o Milo Divino, que gera energia passivamente, né? O Milo Divino gera até 3 de energia passivamente. Também e fora os danos que o Afrodite terá aí a cada 10%. Então, será ataque básico que sairá aplicando um tanto de sangramento dos inimigos, né? E veneno especial? Vamos ver. Cada golpe adicional aumentará o efeito crítico de Afrodite em 2% e o ataque físico em 4%. Ou seja, na medida que ele vai dando mais ataques, o dano dos ataques subsequentes vão aumentando. E ainda com mais chance de critar. Então, um terceiro hit, quatro hit, vai ser menor do que um décimo hit, um décimo primeiro hit. Interessante, interessante. Está ficando meio roubadinho aqui. E para fechar, Jardim de Rosas Definitivo. Parece que tem seis habilidades, né? Mas enfim. Cada capa de Rosas Mágicas terá 10% do todo dano por sangramento sofrido pelo alvo. Será absorvido por Afrodite para si mesmo. E o efeito de cura não sofrerá efeito. Pelo que eu entendi aqui, esse não sofrerá efeito é tipo o Nerf, né? Que nós temos hoje no meta Orfeu, bloqueia a cura. E temos o Albáfrica, reduz cura. Eu entendi que ele não sofrerá efeitos na sua cura aqui com o dano absorvido do sangramento. Então, é isso. Muitas habilidades do Afrodite. Ele parece que tem cinco habilidades aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Alguma dessas habilidades aqui deve estar junto de outras. Em cima, não deu para entender muito bem. Mas, de acordo com o Cax aqui, esse aí seria todas as habilidades do Afrodite. Me chama bastante atenção. Como eu teorizei aqui, ele seria um debuff. Mas, ele não chegou com a vibe de proteger os aliados. Como eu teorizei também, que ele poderia proteger os aliados. Então, eu gostei inicialmente do que o Afrodite é capaz. Fica na dúvida agora, seus status, saber speed. Eu acho que ele deve ser um personagem de papel, né? Ainda mais que ele tem uma certa mecânica de cura aqui também. Que é bem lero lero. Mas, enfim. E ele parece ser dependente de equipe também. Afinal de contas, ele tem que ser uma equipe que gasta energia para gerar mais ataques. Eu adorarei que fosse por energia e não por unidade aliada. Então, se eu pegar aqui uma equipe. Vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é uma equipe. Então, gastei um aqui. Gastei zero aqui. Gastei três aqui. Gastei zero aqui. Gastei um. Cinco de energia que eu gastei naquela build. Isso aqui eu vou gastar três de energia. Mas temos build que vai sair bem mais caro. Cadê as minhas build aqui de... Dooku Divina? Eu não entendo em build de Dooku Divina nisso aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete de energia que eu já gasto aqui, por exemplo. Sendo que eu vou recuperar um de energia aqui com o nosso Odisseus também. Então, vai dar até oito de energia. Então, tem um cano que gera energia também. Então, se for pura energia gasta na rodada. Vai ficar bem mais interessante. Para montar umas builds aí. Uma build gastadora de energia com o Afrodite. Que a gente gosta que a gente não usa mais com o Afrodite clássico. Que o Afrodite clássico a gente quer que ele só toma dano. Mas, enfim, galera. Esse aí, então, é o Afrodite Divino. É um personagem que, resumidamente. Ele vai aplicar muito o Sagramento. Vai reforçar bastante a build de Shura e Dooku Divino. Então, mesmo que você não tenha o Shura, Sapura e o Pado. O Dooku Divino vai imitar muito. Porque, aparentemente, vai estar aplicando uma quantidade de Sagramento legal. Então, o Dooku deu dois ataques básicos. Já vai começar a aplicar o Sagramento em área. E estourar o Sagramento em área. E o Afrodite vai ficar curando esse tanto de Sagramento. Então, o Dooku Divino vai ficar muito forte no meta. Ele já é forte no meta. Vai ficar mais forte ainda. Eu acho que o que mais favoreceu foi o Dooku Divino. Mas, aí, a gente pode falar em um outro vídeo de análise. Mas, o Dooku Divino vai ficar OP demais. Com o Shura, CR e o Afrodite Divino chegando aí. Então, é isso, galera. Quando sair a gameplay dele, eu trago o vídeo aí pra vocês. Bom feriado. E, se vocês quiserem ver os vídeos aqui que eu deixei, esses dois aqui, eu vou deixar nos caras também. Beleza? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Comenta aí o que você achou do Afrodite. Se eu entendi alguma coisa errada, porque tá em espanhol também. Deixa aí nos comentários. Que a gente se vê, então, no próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho